O circuito off, a importância do off é exatamente de ele ser off, a poesia marginal. Então, como a Flip, que é um evento importante para a literatura, enfim, não cabe aqui tecer loas a FIP, agora, ela não dá muita margem, principalmente para a poesia, que a poesia vive esquecida nas gôndolas, nas livrarias, a poesia é sempre marginal. Então, essa abertura que a off flip dá para os autores seja feita em função de uma marginalidade inventada, a poesia marginal por excelência.